Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bózinha pra frente, pra frente, ombrio, cadê sua biribola? Toma, toma Toma, toma Bózinha pra frente, pra frente, ombrio, cadê sua biribola? Toma, toma Um, dois, três, pula Vem e toma, toma Vai e toma, toma Vem e toma Toma, toma Vem e toma, toma Vai e toma, toma Vem e toma Toma, toma Vem e toma Toma, toma Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Bózinha pra frente, pra frente, ombrio, cadê sua biribola? Toma, toma Toma, toma Toma, toma Um, dois, três, pula Um, dois, três, pula Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma É o Macha 10, vai E W7 Martins, aperta o play, aperta o play Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, meat